A qualidade do rebanho 3R foi destaque no Tecnoagro 2013, evento realizado pela Fundação Chapadão, nos dias 6 e 7 de março, em Chapadão do Sul. O pecuarista Rubens Catenassi recebeu diversas autoridades e produtores rurais de toda a região no estande da Fazenda 3R, onde mostrou a qualidade e a precocidade dos bezerros 3R e as vantagens da integração lavoura-pecuária. Esse ano o nosso Tecnoagro 2013 teve uma coisa bastante interessante na parte de integração lavoura-pecuária, que está dentro do programa de trabalho da Fundação Chapadão. Foi a presença da Fazenda 3R trazendo um sistema de produção. É um sistema inovador, um sistema muito interessante e é um sistema que o produtor, o pecuarista, tem grande possibilidade de adotar e tem uma receita. Às vezes o pecuarista fica reclamando ou se lamentando porque a pecuária não dá dinheiro. Mas conheça o programa da 3R, que é uma grande oportunidade que você tem para produzir bezerro com qualidade e vender com 14 meses, 16 meses. E com isso a gente fica muito feliz da 3R estar presente, trazendo essas inovações, porque o Tecnoagro é isso, é trazer inovações tecnológicas para o pecuarista e para o produtor rural. Rubens Catenassi é um dos idealizadores do sistema de integração pecuária-agricultura, que busca aumentar a rentabilidade com o uso mais intensivo das suas atividades. O resultado foi bastante positivo, veio bastante produtores, bastante agricultores e alguns pecuaristas vieram aqui, nós estivemos conversando. Os objetivos foram atingidos, eu trouxe bezerros de 8 meses com 313 quilos e que foi realmente a grande novidade para essa amostra, que até então ninguém tinha participado. E eu vim trazer bezerro de qualidade, bezerro de 8 meses com 313 quilos. Nelore, isso é o mais importante. Eu estou mostrando que a raça Nelore é tão precoce e produz bezerro de qualidade, desde que você respeite genética boa, manejo adequado e alimentação correta. Hoje a agricultura descobriu a pecuária, novamente. Então não se fala noutra coisa a não ser na integração pecuária e agricultura. Por quê? Porque eles com isso têm mais de uma safra e quando eles passam pelo gado na área, quando eles voltam a plantar, aumenta muito o rendimento que eles têm. E nós, pecuaristas, temos que nos atentar para este momento que a pecuária está vivendo, que a agricultura está vivendo. E nós temos que produzir bezerro de qualidade para que possa atender essa demanda. Porque é um bezerro de ciclo curto, para que a qualidade do pasto que a agricultura vai produzir, nós temos que produzir bezerro de qualidade para que ele termine isso o mais rápido possível. E agora, nós vamos ter um leilão no dia 23 de março, lá no Figueirão, onde nós vamos estar lançando o núcleo de criadores de bezerro de ciclo curto. Bezerro de qualidade para atender exatamente a agricultura. Então, todos convidados, porque nós vamos estar vendendo só bezerro de qualidade. Fazenda 3R. Certeza de bezerro de qualidade.